Bom, e toda quarta-feira a gente traz dicas pra você cuidar bem do seu veículo com a River e tá aqui comigo já e o David de Oliveira, Fábio Luiz Reis, o Miguel Faria, bom dia Miguel, hoje nós vamos falar aqui, de vez em quando cê dá aquela pisadona no carro assim, sai umas fumaça de uma cor diferente no escapamento, Miguel, é, cê é sinal de que alguma coisa não tá bem, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, meu querido Edson Santana, né? Fábio Luiz Reis se voltou de férias, seja bem-vindo, viu Fábio? É, tá aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. E eu vi da Rádio Sete Colinas, realmente Edson Santana, vamos falar sobre os sinais da fumaça no escapamento, né? Essa cor, a cor de fumaça que serve o escapamento do motor do seu veículo, indica um problema diferente, né? Se existem boas cores aí, eles vão falar um pouquinho de cada uma dessas pra você ficar atento à saúde do motor ou da alimentação do seu carro. Pois é, Miguel, e e em em linhas gerais, a fumaça normal que sai pelo escapamento é quase imperceptível, não é? Isso, a fumaça ideal seria a fumaça incolor, aquela que quase você não nota, né? É sinal que o motor tá funcionando em condições normais, né? Agora, se cê tem uma fumaça suspeita, tem a e aí você não se procura, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Se ela não for incolor, o que que pode tá acontecendo, viu Edson? Então, vamos lá pro nosso ouvinte aí, pra ele saber identificar. Vamos lá, a fumaça mais, o que que mais acontece é a fumaça preta, gente, é sinal que pode haver problemas no sistema de injeção ou no carburador quando o carro é carburado, né? O que que acontece, gente? É um desequilíbrio da mistura do ar com o combustível, né? causado pela ingestão demasiada de combustível. Quando o combustível tá injetando mais combustível que o normal, ele vai sair uma fumaça preta, ela passa a ser parcialmente queimada ou queima incompleta e aí vai sair a fumaça preta, ela não queima suficientemente e sai como fumaça preta. O que que pode ser, gente? A consequência, né? Essas partículas de carbono na natureza, né? Que não são filtradas pelo escapamento, é que há o aumento dos gases, né? Perjudicavam a saúde pra ingerar essa essa emissão de gás carbônico, né? Que tanto faz mal. Mas é que os carros hoje já não são mais carburados por isso, né? Pela ineficiência dos carburadores. Acontecia muito isso, a mistura muito, muito combustível e saia muita fumaça. Hoje os carros de injeção, a tendência é que saiam menos, mas se tiver desregulado, vai sair fumaça preta. Agora, pessoal, fumaça azul, alguém já deve ter visto, né? Uma fumacinha saindo meio azulada pelo escapamento. É quando o funcionamento do motor da se dá com mais água, água como sempre, né? Água, combustível e óleo grificante. Quando o escapamento espere fumaça de tom azul, é sinal que o óleo grificante tá junto à cama de combustão, apresentou problemas, gente. Isso vai gerar óleo e água, né? E com isso vai sair pelo escapamento uma fumaça meio azulada. Os carros turbinados, a fumaça azulada pode ser sinal de folga do eixo da turbina. Tá folgando o eixo, ele vai sair essa essa fumaça azulada, né? E aí, gente, também pode ser sujeira nas velas, né? Ela tá muito suja, não consegue queimar direito, tá saindo mais combustível pelo escapamento sem queimar. Por isso que sai a fumaça azul. Agora, gente, fumaça branca, isso é muito comum com o carro a álcool, né, gente? Essa fumaça aqui, quem coloca, usa mais o carro a álcool, essa fumaça branca sai no escapamento. Mas detalhe, pessoal, se você colocar uma 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 um álcool, né, de péssima qualidade, com mais água, tendência, sai muita fumaça branca. Só que esse detalhe é o seguinte, pessoal, quando você ligou o carro, até o carro esquentar um pouco, sai a fumaça branca. Depois, essa fumaça branca tem que parar. Se continuar saindo fumaça branca no escapamento, é sinal que esse álcool vai estar adulterado, é ou é pior de qualidade, ou pode estar queimando na junta do cabeçote. E o que que é isso, gente? Quando entra água pela câmara de combustão também na 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 junta de cabeçote, é sinal que você tem que ficar atento, se é um carro de gasolina e tá saindo fumaça branca, e tá saindo água também no escapamento. E aí você puxa a parede do óleo do motor e observa se o óleo não está, aquela espuma esbranquiçada, tiver aquela espuma esbranquiçada, tá passando água pra dentro do óleo. Nesse momento, o motor está com grandes problemas, está queimando a ajuda do cabeçote, ou pode até fundir, né? Então, gente, fumaça branca é muito interessante. E há alguns casos muito raros, gente. Quando acontece o fluido do escapamento, o fluido de freio, ele se mistura, mistura também no sistema. E é raro acontecer, mas o óleo de freio também faz com que essa fumaça fique branca no escapamento. Então, apareceu qualquer uma dessas três fumaças que não é incolor, leve sempre ao mecânico de consciência pra analisar. É sinal que algo tá errado, tá gastando mais combustível e, infelizmente, colocando gás, carbono, natureza. É só o Santana. Pois é, na, na, uma, uma pergunta que o ouvinte deve tá se fazendo, você até mencionou aí, é, geralmente o carro álcool, ele solta aquela água ali pelo escapamento. Isso. É, isso até certo ponto é normal, Miguel? Detalhe que é o seguinte, o detalhe da água no escapamento é quando ele não tem a queima suficiente e o álcool, ele tem um pouco de água. Se o álcool tiver muita água, a tendência é sair mais água pelo escapamento, né? Então, muitas pessoas colocam álcool, por que que é aquela água que sai do escapamento? Porque a água não teve a queima na cama de combustão e ela vai sair água no escapamento. E outro detalhe, pessoal, quando o álcool não é de boa qualidade, observa-se que sempre o escapamento das pessoas, ele, ele, ele queima com mais, com mais rapidez. Por quê? Porque a água em contato a calorias do escapamento, ele tende a aparecer a ferrugem, né? Então, mesmo que você vai fazer aquela, aquela proporção de trinta por cento mais barato o álcool que a gasolina, coloque sempre o álcool num posto de bandeira que seja um álcool de boa qualidade, o é. Agora, na linha do, 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 pra que o ouvinte assimile bem, apareceu fumaça intermitente do escapamento, tá na hora de procurar aí um mecânico da sua confiança. Com certeza, pode ser um problema simples do motor, pode ser problema só de alimentação, ou pode ser problema sério do motor também. Então, é momento de, você analisou, desde quando chegou em casa, com o carro ligado, olha quando que está saindo os gases do cabelo do seu carro. Então, você tem uma noção, ele pode ser branca, preta ou azulada, né? E qualquer uma dessas que não for incolor, é sinal que algo não está legal. É, na garagem é fácil perceber isso, né, Miguel? Com certeza. Bom, e aí, qualquer dúvida? Eu já falei, o escapamento frio, você pode passar o dedo do escapamento por dentro, o esquete, com o carro frio. Se realmente o seu dedo ficar preto, né, e ele ficar úmido, é sinal que está fazendo óleo no escapamento. Problema de anéis do motor, né? Ah, é outra dica importante aí, né? Pintou aquela dúvida? Passe na River, autopeças, né? Você tirar alguma dúvida pra se conversar, se você quer também acessar na sua rede social, Instagram, Facebook, no arroba River, autopeças, que essa semana vai ter várias dicas sobre esse tema, tá, gente? E também se você quiser entrar no YouTube, né, e na River Autopeças, e pra você ver o nosso podcast, o YouTube River Autopeças, com várias dicas, né? E todas as entrevistas que nós estamos fazendo no rádio, né? Está também no nosso YouTube, o Edson. É, o canal tá crescendo, viu, Miguel? Tá crescendo, cada dia mais. Tá ficando bacana. Essa semana, ontem, feriado, você fica meio nostálgico, o aniversário da cidade, mas me deu uma saudade do nosso encontro, os nossos encontros de carros antigos, viu, Miguel? Eu também, viu, é, eu também, viu? Mas agora é hora de se precaver e cuidar da saúde nesse momento, né? Não é hora de aglomeração, e assim que passar tudo isso, vamos voltar aos velhos tempos, né? E mostrar as raridades que sobraram a TNF. É isso mesmo, um grande abraço pra você, Miguel, vamos reforçar o convite pra visitar a River? A Avenida Coronel Joaquim Oliveira Prata, número 574, Auto Pest, número 630, o Auto Center, né? E o telefone fixo e também o WhatsApp é o 2103080.